Uma notícia tão legal agora pra vocês, fiquei super feliz. É o seguinte, uma equipe brasileira conquistou a medalha de prata na maior competição de física do mundo. É isso? O Brasil ficou na frente de países considerados tradicionais nessa disputa. Vamos ver. Entre tantas chegadas no aeroporto nesse final de semana, uma delas foi especial. É a da equipe brasileira que volta ao país com a vitória pendurada no peito. Felipe, Vinícius e o professor Gregório fizeram parte da delegação brasileira que levou medalha de prata na maior competição de física do mundo. É o trabalho cumprido, depois de dormir tanto às poucas horas, agora saber que eu posso descansar, mas preparar pro ano que vem também, né? Então, é sempre pensar no futuro. 34 países participaram da competição, incluindo alguns tradicionais na área da física, como a Singapura, por exemplo, que é campeã invicta há 5 anos. O desempenho brasileiro foi tão bom que a equipe ficou na frente da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O torneio deste ano foi na Polônia, horas de viagem depois, e a família pôde finalmente dar aquele abraço e dizer o tamanho do orgulho de todo mundo por aqui. Muito orgulhosa por essa trajetória dele e por esse sucesso da equipe brasileira já nessa Olimpíada. A intenção dessa turma é marcar presença no ano que vem de novo e encarar mais uma vez o ritmo de estudos que parece não ter fim. A competição, que essa final, inclusive, foi frequentada por empresas, universidades, e dali eles estão orientando e buscando esses talentos que, poxa, são meninos que daqui 5, 10 anos a gente vai ouvir falar de muitos. Sem dúvida, parabéns a todos, que orgulho saber que vocês são brasileiros e estão representando o nosso país nesse patamar tão alto. E ó, uma equipe goiana, uma outra equipe goiana foi motivo de orgulho na maior competição de física do mundo. Alunos e professores fizeram parte da delegação brasileira que ganhou a medalha de prata na disputa que envolveu 34 países. Entre tantas chegadas no aeroporto nesse final de semana, uma delas foi especial. É a da equipe brasileira que volta ao país com a vitória pendurada no peito. É o trabalho cumprido. Depois de dormir tantas poucas horas, agora saber que eu posso descansar. Mas preparar para o ano que vem também, né? Então, sempre pensar no futuro. Felipe, Vinícius e o professor Gregório fizeram parte da delegação brasileira que levou medalha de prata na maior competição de física do mundo. Um nível muito alto. Debates entre os competidores e pouco tempo para resolver as questões mais difíceis de física que a gente possa imaginar. E cada passo é analisado de perto por técnicos que não deixam passar nada. Você tem que discutir os problemas dos outros times. Então, a minha dificuldade, que eu vejo como principal obstáculo, é nessa parte da discussão. De conseguir vir com ideias novas e conseguir vir com sugestões novas para trabalhos que já estão prontos. 34 países participaram da competição, incluindo alguns tradicionais na área da física, como a Singapura, por exemplo, que é campeã invicta há 5 anos. O desempenho brasileiro foi tão bom que a equipe ficou na frente da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O torneio deste ano foi na Polônia. Horas de viagem depois e a família pôde finalmente dar aquele abraço e dizer o tamanho do orgulho de todo mundo por aqui. Muito orgulhosa por essa trajetória dele e por esse sucesso da equipe brasileira já nessa Olimpíada. Realmente é muito gratificante e agradeço a Deus por isso. A intenção dessa turma é marcar presença no ano que vem de novo e encarar mais uma vez o ritmo de estudos que parece não ter fim. A competição, que essa final inclusive foi frequentada por empresas, universidades e dali eles estão orientando e buscando esses talentos que são meninos que daqui 5, 10 anos a gente vai ouvir falar de muitos. Só orgulho desses estudantes goianos. Meninada que foi para a NASA também, torneio de física na Polônia. Parabéns para vocês.